Sábado foi dia de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil. Até 28 de novembro, mais de 12 milhões de crianças devem ser imunizadas em todo o país. Dia de brincar, se divertir e também de se proteger contra o sarampo e a poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil. Este posto de saúde no Distrito Federal se preparou para receber a criançada durante a campanha nacional de vacinação. A avó da pequena Maria Eduarda, de nove meses, aprovou o clima de brincadeira para essa missão tão importante de proteger a saúde das crianças. Aconselho a todas as mães e as avós a acompanharem seus filhinhos para que sejam evitados tantos problemas. O dia D de mobilização marca apenas o início da campanha. Até o dia 28 de novembro, a meta é imunizar 12 milhões de crianças nos 100 mil postos de vacinação espalhados por todo o país. As gotinhas contra a polio são para as crianças de seis meses a cinco anos incompletos. E a vacina injetável contra o sarampo deve ser tomada por crianças de um a cinco anos de idade. A tríplice viral também protege contra a cachumba e a rubeula. É importante levar a caderneta de vacinação. A carteirinha de vacinação, aquele livrinho da criança, é fundamental. É fundamental porque a gente vai observar se está em dia, se não está, se precisa dar outra vacina. Às vezes a mãe prefere agendar um outro dia. Mãe da Micaela, de dois, e do Pierre, de três anos, Bárbara mantém todas as vacinas em dia. Toda a campanha, toda a data marcada, eles estão sendo vacinados. Para Alexandre, pai da pequena Rafaela, de três anos, a prioridade deve ser a saúde dos filhos. É muito importante para a saúde dela e para o bem-estar da gente. E a gente é responsável por cuidar deles. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil atualmente está livre da paralisia infantil. E os últimos registros de contágio de sarampo foram no ano 2000. A meta da campanha de vacinação, segundo o Ministério, é manter a erradicação da polio e garantir a eliminação do sarampo no país. Lembrando que o próximo dia de mobilização nacional para reforçar o alcance da campanha está marcado para o dia 22 de novembro.